Rosa branca perfumada No olhar encantador Eu só fui feliz na vida Quando fui seu beija-flor Agora a paixão me queima No peito sinto calor E não consigo esquecer O tempo do nosso amor Foi companheira fiel Na alegria e na tristeza Sofria com minha dor Lutava em minha defesa Foi amante apaixonada Foi amiga com franqueza Com você a minha vida Tinha encanto e beleza Construímos nosso mundo De amor e felicidade Mais alguém sem coração Por capricho e maldade Levanto entre nós dois O muro da falsidade Com você fico a mágoa Comigo fico saudade O meu coração não tem Amor por outra mulher Seu lugar está guardado Para quando você quiser Se além da vida que tenho Outras vidas Deus me der Sei que vou amar você Enquanto as vidas tiver